Boa tarde galera, mais uma vez aqui o Thiago da Betacel Vamos fazer o procedimento de remover conta Google Do Grand Prime G1530, tá ok? É isso aí, vamos ativar o Talkback É... Pressionar os dois botões de volume mais e menos ao mesmo tempo Até que seja ativado o Talkback Assim que é ativado Vamos fazer um WELL na tela É... Configuração de Talkback Aí aqui ó, vamos desativar Vai desativar o mesmo procedimento Pressiona o volume mais e menos ao mesmo tempo Até desativar Aí aqui, vamos opressionar uma vez e duas pra confirmar Desce aqui até, ó Termos e serviços Ele vai estar direcionado pro Google e pro Chrome Aqui em cima vamos digitar, ó FRP5 Ok, pressionar E Aqui vamos clicar nesse primeiro aqui, ó FRP Blog Carcursos É isso aí, vamos clicar nele Beleza, aqui vamos descer aqui até, ó Espera o site de carregar, vamos descer até... FRP5 Bypass Download Ok, substituir Assim que aparecer no cantinho da tela aqui, ó Abrir Vamos pressionar, tá? Isso, ó, abrir Configurações Fontes desconhecidas Ok Instalar Só esperar carregar aí Aproveitando esse tempinho aí, galera Não se esqueça de se inscrever no canal Dá um like aí E qualquer dúvida aí sobre qualquer outro modelo de aparelho Deixe nos comentários aí Que a gente vai estar fazendo pra vocês, tá ok? Aí feito isso, vamos aqui no outro Que agora é FRP Bypass 1.0 Download Mesmo procedimento Espera abrir Assim que abrir, pressiona abrir Isso Mesmo procedimento Com desconhecidas Ok Instalar Agora aqui vamos pressionar em abrir Abrir aqui, ó Vamos pressionar aqui em cima, aos três pontinhos Login no navegador Ok Aqui vamos fazer o seguinte Aqui você vai colocar uma conta É... Uma conta que você tem acesso Você tem o e-mail e a senha Só pra poder estar ativando o Google aí Tá ok? Então vamos lá Eu vou... Só isso... Ah não, não precisa nem esconder aqui Só esconder a senha É isso... Assim colocou sua conta aí Vamos esperar um tempinho aqui Mais uma vez aí Não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Dá um like aí pra ajudar o nosso trabalho Beleza? Feito isso, ok A conta já foi adicionada Vamos voltar aqui ao início Feito isso, vamos voltar tudo aqui, ó Desde o início É... O ideal é reiniciar o aparelho Então vamos lá Reiniciar o aparelho aí Desligando Esperar que o aparelho reinicie aí Provavelmente já vai estar tudo ok Isso aí Feito esse procedimento Vamos lá Iniciar Próximo Esperar a verificação Não pode usar essa conta Isso aí, exato Olha lá Sua conta Adicionada Então é só pressionar Próximo aí É... Não restaurar Ignorar Ignorar mesmo assim Mais, mais Próximo Próximo mais uma vez E é isso aí, galera Procedimento efetuado Com sucesso Mais uma vez Não esqueça Se inscrever no canal Eberta Seu assistência técnica Pra tá ajudando a gente A divulgar nosso trabalho aí Qualquer dúvida Ou No caso de precisar De outros modelos aí É só tá Adicionar nos comentários Tá ok Obrigado a todos aí E só um minutinho Concluir E é isso aí Procedimento Ok Forte abraço a todos E é isso aí E é isso aí E é isso aí